Olha, nós estamos recebendo ao vivo aqui no nosso estúdio o advogado Lucas Vila. Ele é advogado do prefeito Zé Simão de Lagoa do Sítio, acusado, está preso, acusado pela polícia de matar a própria esposa Jessineide Monteiro com a ajuda da empregada da residência Noêmia Silva, que também está presa. Dr. Lucas, boa tarde. O senhor entrou com o pedido de relaxamento da prisão. Quando o senhor imagina que isso possa ser definido pela justiça e por que o senhor quer a liberdade do prefeito? Bom dia, Amadeu. O pedido de relaxamento já se encontra no Tribunal de Justiça, tanto um pedido de relaxamento quanto de liberdade provisória e deve ser despachado o mais breve possível. A gente está numa fase agora em que o relator do processo, o julgador, deverá ou relaxar a prisão se concordar com o que a gente sustenta, que foi uma prisão ilegal, ou converter essa prisão em preventiva ou conceder a liberdade provisória. E por que a gente diz que essa prisão é ilegal? Nós temos até aí, viu, Dr. Lucas, só para orientar o nosso telespectador, as imagens da semana passada com a chegada do prefeito aqui à delegacia, está aí ele, e também da empregada da residência do prefeito. Então, qual é a versão do prefeito, hein, Dr. Lucas? Bom, Amadeu, o prefeito continua reafirmando a inocência dele. Ele continua muito convicto, está muito abalado, está sofrendo muito, muito preocupado com o fato de que já chegou a ele que a imprensa tem noticiado aquilo que a polícia tem noticiado, que é o papel da imprensa de fato noticiar, né, mas que todas as impressões que se está criando na opinião pública é de que ele seria o autor desse homicídio. E ele continua reafirmando e ele crê que vai conseguir provar isso, e nós vamos provar isso na defesa, que ele não é o autor desse homicídio. E na visão dele, se não é ele, quem matou a mulher dele? Então, Amadeu, eu prefiro não tomar a frente para fazer esse tipo de afirmação, justamente para não incorrer no mesmo tipo de precipitação que eu acho que a polícia ocorreu, né, de antes de finalizadas as investigações, de antes dos trabalhos completos, se começar a afirmar que foi A ou que foi B. Eu acho que o momento, numa situação como essa, de grande repercussão, é de todos os envolvidos terem prudência, terem cuidado, porque todo mundo tem o direito à defesa, e o prefeito gostaria de ter tido a oportunidade de se defender da forma adequada e no momento adequado, que é no processo, né, mas, infelizmente, ele já foi acusado, julgado e condenado na televisão pela autoridade policial sem que ele tenha tido sequer o direito de se defender. E é só por isso que a gente vem aqui, Amadeu, porque se dependesse da defesa, a nossa postura seria sempre de ficar recolhido, aguardando os fatos e se defender no processo. Mas, como ele já foi vítima de uma acusação pública pela autoridade policial... O senhor, então, afirma que a polícia está errada. A polícia está se precipitando, né, a polícia está se precipitando em dizer que a situação já está resolvida, que já está tudo terminado, tanto é que o inquérito policial não terminou. Ainda tem pessoas sendo ouvidas, os laudos periciais a que se faz referência na televisão não estão ainda juntados aos autos, então, das duas, uma, ou eles não estão prontos, ou eles estão prontos e estão sendo escondidos, porque não estão nem em poder da defesa, nem na justiça... Segundo os delegados que acompanham o caso, estes laudos demonstram que o prefeito mentiu na informação que deu aos policiais. Então, Amadeu, difícil a gente falar sobre esses laudos, né, porque esses laudos não estão nos autos, volta a repetir... E o principal é a questão da hora da morte, que o prefeito disse que teve com ela, fez amor com ela, e dormiu com ela, acordou, deu bom dia para ela, cinco da manhã, foi para a fazenda, e quando voltou é que ela tinha morrido. Só que os laudos dizem o seguinte, segundo a polícia, que, primeiro, que ele não fez amor com ela, e, segundo, que ela não morreu às cinco, seis da manhã, e sim por volta de uma hora da manhã daquele dia. Amadeu, o trabalho de perícia é um trabalho extremamente complexo, se tem que respeitar o trabalho dos peritos, e deixar que eles façam o trabalho deles da maneira adequada. Eu quero crer que essa impressão que foi repassada à televisão tenha sido uma primeira impressão do perito que compartilhou isso informalmente com o delegado, e com base nisso se fizeram várias informações, porque esse laudo, eu volto a repetir, não está concluído, ou se está concluído, não consta nos autos, nem do inquérito policial, e nem do que foi comunicado à justiça. Então, casos de perícias que modificam sua opinião, isso a gente tem vários. A gente pode pensar, por exemplo, num caso extremo como foi o caso do PC Farias, em que a perícia, feita pelo doutor Badam Palhares, perito respeitadíssimo, atestou uma situação que depois ficou comprovada que era falsa. A gente teve o caso, Amadeu, e daquela escola base de pessoas que foram acusadas de pedofilia, de abusar sexualmente de crianças, a polícia tomou essa atitude de ir para a televisão dizer que foram aquelas pessoas, e depois a inocência dessas pessoas ficou comprovada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado antes de acusar as pessoas sem o fim das investigações e sem que haja direito de defesa. Eu acho que isso é uma precipitação, e o prefeito tem o direito, volto a repetir, todo mundo tem o direito de defesa, e o prefeito tem o direito de se defender, sim, contra o que foi acontecido com ele. O que parece é que a prisão dele vem sendo exibida como um troféu, e agora só interessa a investigação comprovar o que já foi dito precipitadamente. Esse é o nosso receio, o nosso receio de que o prefeito agora se encontre numa situação em que a investigação não tenha mais a intenção de esclarecer a verdade, mas simplesmente de confirmar aquilo que já foi dito de forma precipitada. O senhor é advogado do prefeito José Simão, mas o senhor é advogado também da Noêmia Silva, empregada? Não, não. Sou advogado exclusivamente do prefeito José Simão. Ele confirma que era amante da Noêmia? Não, Amadeu, com relação ao mérito das alegações dele, eu queria também me resguardar a não entrar nessa situação, porque para a defesa é sempre mais importante, mais interessante deixar para falar depois que vier a acusação. A gente não tem acusação formal ainda, e até o presente momento o inquérito é sigiloso, o artigo 20 do Código de Processo Penal sugere esse sigilo, e não é pelo fato de que outras pessoas envolvidas nessa situação tenham rompido esse sigilo, que a defesa vai romper também esse sigilo. O que eu posso dizer, Amadeu, por enquanto, é simplesmente que a prisão foi feita de forma ilegal, não existia situação de flagrante. O que é o flagrante? Quando a pessoa é encontrada durante a prática do delito ou logo após a prática de delito, em situação de perseguição ou com instrumentos do crime. O crime, segundo a gente tem ouvido da polícia, teria acontecido a uma hora da manhã, e o prefeito foi dado voz de prisão ao prefeito às 19h40 da noite. Isso não é mais situação de flagrante de delito. Não houve perseguição, o prefeito não ofereceu risco de se evadir, pelo contrário, foi ele próprio que chamou a polícia, esteve lá colaborando com a polícia o dia inteiro. E aí, somente às 7h da noite, 18h depois do fato, a polícia vai dar voz de prisão com a rubrica de flagrante. Então, isso não pode ser jamais considerado um flagrante. Sem contar que o prefeito é réu primário, tem bons antecedentes, não oferece risco à ordem pública, nem à ordem social, não oferece perigo de se evadir. Então, ele tem todos os requisitos necessários para ter uma liberdade provisória e para responder em liberdade. O evangelista está dizendo aqui que o prefeito deve continuar preso e mais, deveria estar na cela junto com outros, e não em cela individual. Então, Amadeu, a cela individual é uma prerrogativa que a lei lhe dá. É o Código de Processo Penal que diz que prefeitos municipais têm direito à prisão especial e ficarem presos separadamente. Enquanto o prefeito ficar preso, infelizmente, é um pré-julgamento. A gente não pode pré-julgar. As pessoas têm o direito de se defender e reza a Constituição Federal que todo mundo é considerado inocente até sentença penal condenatória. As pessoas têm o direito de se defender. E ele tem esse direito de se defender, mesmo que a opinião pública, infelizmente, esteja a favor, já condicionada, por fatos que foram, de certo modo, desvirtuados da investigação. Eu sei que o senhor é advogado criminal. Não sei se vai atuar também na questão administrativa e política, mas ele continua como prefeito. O que ele fala sobre isso? Ele continua como prefeito. Eu sou advogado dele especificamente na esfera criminal. Mas ele continua como prefeito e acredito que vai tomar as medidas necessárias para que não haja nenhum... Para se manter no cargo. Para se manter na função. Para que ele não seja afastado do cargo de prefeito. Exato. Exatamente. E eu quero agradecê-lo, doutor Lucas, pela presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. No Jornal do P.I. pelas informações. Eu que agradeço. Queria aproveitar esse incêndio para pedir para as pessoas para darem tempo ao tempo e aguardar o julgamento. Todos têm o direito de se defender. Vamos tentar evitar julgar antecipadamente as pessoas. Queria pedir essa tranquilidade a todas as pessoas envolvidas no processo, inclusive a própria polícia, e para a opinião pública, que o prefeito vai demonstrar a inocência dele no momento adequado e da forma adequada. Obrigado, doutor Lucas.